Candidato, o senhor falou de alguns problemas de gestão e obras inacabadas, dos seus adversários, Haddad e Tarcísio. Eu vou citar algumas, então, dos governos do PSDB, as mais notórias, as mais vistosas. Monotrilho Leste, o Rodonel Norte, a linha 17 do metrô. O senhor atribui muito a problemas criados pela Lava Jato, problemas de financiamento do setor privado. Isso é verdade, sim, mas também há problemas na estruturação, na execução desses projetos, ou talvez na licitação inadequada, que é o caso do monotrilho, um problema de relação entre os concessionários e o poder público e também da ausência de uma secretaria de planejamento, por exemplo, com uma visão sistêmica de todos esses projetos. Mesmo se a gente pensar nos quase 30 anos em que o PSDB comanda o Estado, nós temos um déficit histórico em infraestrutura de transporte urbano. O nosso vizinho México tem muito mais trilho de metrô do que nós, trilhos construídos do que nós. Ao que o senhor atribui essas falhas de gestão e o que pode ser feito para melhorar? Amanda, sempre dá para melhorar, mas vamos falar de obras paradas, né? Quando a gente assumiu em 2019, tinha muitas obras paradas oriundas das operações Lava Jatos que impactaram essas empreiteiras e que muitas empreiteiras abandonaram as obras. Mão na massa a partir de 2019. Nós retomamos as grandes obras paradas do Estado e a última, que é o Rodonel, a licitação saiu na sexta-feira. O Tribunal de Contas de São Paulo soltou um relatório recente, identificando cerca de 800 e poucas obras paradas no Estado, das quais menos de 200 do Estado. Há três anos atrás, era o dobro de obras paradas e nós agimos para poder retomar essas obras. As obras num Estado desse tamanho, Amanda, sempre terão problemas. Quando você faz uma reforma na sua casa, às vezes não está satisfeito com o arsireiro, não está satisfeito com o empreiteiro, ele abandona, combina um preço, depois quer cobrar outro e o Estado age dentro da lei, muitas vezes rescindindo esses contratos. O monotrilho 17 foi retomado. Os monotrilhos estão sendo construídos lá na China, vão ser entregues no começo do ano que vem. Era uma obra prometida para 2014, que será entregue em 2023. Nós temos muitas ações a serem feitas. Olha o outro lado. Vamos falar, por exemplo, das obras que o TCU acabou de publicar, os relatórios. O Brasil dobrou o número de obras paradas no Brasil, de 7 mil para 14 mil. Então, é importante a gente ver que nós estamos passando momentos diferentes do que a gente viveu até no passado. A pandemia, Amanda, ela desorganizou o mundo, desorganizou a cadeia produtiva no mundo. Muitas vezes você quer encomendar, você está comprando, você tem dinheiro, mas não tem o produto para ser entregue. E o Estado sofre com essa realidade. Uma realidade de um mundo que, depois da pandemia, interrompeu as suas cadeias de fornecimento em várias áreas. E o Estado sofre também com os seus fornecedores. Agora, nós estamos agindo muito rápido. A linha 6 do metrô, que estava parada, por exemplo, que vai ali da Brasilândia até o centro de São Paulo, hoje tem 9 mil pessoas trabalhando. 9 mil pais e mães de famílias que estão em canteiro de obras. Vai ser uma linha entregue em 2025. Ali, a linha 2, que vai da Vila Prudente até a Penha, nós temos mais de 3 mil funcionários. Uma obra que estava parada e que foi retomada. A linha 15, a gente tinha 5 estações paradas, nós entregamos todas. E agora nós já contratamos a extensão da linha 15, que é o monotrilho da linha Leste, ali na Iaia Mello. Nós estamos levando ele até a Vila Prudente e, do outro lado, levando ele até a Jacopêssego. A linha 9 da CPTM, Amanda, aquele trem vermelho da Marginal que todo mundo conhece. Quando a gente assumiu, ele parava 4 quilômetros antes do que ele vai parar até o final do ano que vem. Nós estendemos o linha 9 mais 2 quilômetros até a estação Mendes Bruno Covas e estamos terminando a obra até Varginha. Ou seja, 4 quilômetros para dentro da Zona Sul, um trem que vai mudar a realidade de quem vive ali. Quanto mais transporte coletivo, melhor. E vamos lembrar do metrô, hein? Lá na década de 90 tinha metade do metrô que tem hoje. E olha o resto do Brasil. Ninguém fez nada. O metrô de Belo Horizonte não só andou um metro nesses últimos 20 anos. São Paulo tem que se comparar com as maiores capitais do mundo, né? E estou comparando. Hoje nós temos um volume... E o PSDB está quase 30 anos. Então não dá para a gente falar só de pandemia ou de Lava Jato. Porque essas obras são anteriores. Olha o que foi feito em São Paulo. Nós dobramos o metrô nos últimos 28 anos em São Paulo. E temos mais de 30 quilômetros em obras nesse momento que vão ser entregues agora. A CPTM, que tinha trem, que era surfista de trem, morria gente. Hoje todos os trens da CPTM têm ar-condicionado. Nós estamos diminuindo os intervalos de trem, tirando muitas vezes as paradas que não eram necessárias. O que eles chamavam de baldeação. Nós fizemos isso lá para a Mogi das Cruzes. Fizemos isso para o ABC. Ou seja, hoje os trens da CPTM são trens de primeiro mundo. Agora, se está bom, está satisfeito? Não, nós precisamos continuar avançando. E hoje nós temos cinco obras de metrô sendo feitas em São Paulo. E eu já contratei dois grandes projetos de obras. A linha 19, que vai ligar o Anhangabaú até o Bosque Maia, lá em Guarulhos. E a linha 20, que liga ali a Lapa até o ABC. Essas duas linhas de metrô são as próximas que vão entrar em obras que a gente precisa equalizar ainda a questão financeira. Essa 20 é a rosa, é isso, governador? É a rosa? As cores ficam por tua conta. Eu não lembro a cor da 20. Mas a 20 sai ali. Ela acabou de ser contratada o seu projeto. Ela sai ali da Lapa, vai até o ABC. Por quê? Porque nós cancelamos a linha 18 do ABC. Quando a gente assumiu, tinha um contrato do monotrilho para o ABC, que custava 6 bilhões de reais e que nunca ia sair do papel porque não tinha financiamento. Nós substituímos o monotrilho da linha 18 por um BRT, que já está em obra, que vai carregar ou transportar o mesmo número de passageiros que ia transportar a linha 18. O ano que vem está entregue. Em ônibus com ar-condicionado, embarque fora do ônibus, ou seja, com um corredor com semáforos inteligentes. O ônibus não vai parar e vai ligar ali o centro de São Bernardo e Santo André até o terminal Sacomã. Então, são coisas como essa que a gente, no nosso tempo, procurou fazer e temos ainda um longo caminho pela frente na área de mobilidade. Então, vamos lá.